Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso quadro Amplitude Sports Onde eu conto pra vocês as principais notícias esportivas do estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo Pra começar vamos falar de futebol matogrossense O Cuiabá buscou um empate por um a um nos acréscimos contra o Atlético Mineiro Na noite em que tinha estreantes nos dois times Cuiabá e Atlético Mineiro fizeram um jogo de gols nos acréscimos na Arena Pantanal Na noite desta quinta-feira, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro O Galo estava com a vitória em mãos, após gol de Allan Kardec aos 48 minutos e 40 segundos da etapa final Porém, uma boa jogada do Cuiabá terminou no gol de Gabriel Pirani aos 53 minutos e 27 segundos Resultado amargo para o Atlético que disputa a liderança e saboroso para o Cuiabá na briga contra o Z4 O Cuiabá teve chances claras de marcar em bons contra-ataques Mas soma um ponto e vai a 19, na 15ª colocação O Galo que precisava vencer para voltar a ser ao menos vice-líder Fez mais uma atuação apagada coletivamente e é ultrapassado pelo Corinthians, ficando em 3º lugar No próximo fim de semana de fechamento do 1º turno do Campeonato Brasileiro O Cuiabá irá visitar o Coritiba na próxima segunda-feira, dia 25 do 7, no Couto Pereira, às 19h de Mato Grosso Já o Atlético recebe o Corinthians no Mineirão, domingo, dia 24 do 7, às 17h do horário de Mato Grosso E continuando neste jogo, o técnico do Cuiabá, Antônio Oliveira, não ficou nada contente com o empate E disse que Cuiabá deu aula de como jogar futebol para o Atlético Antônio Oliveira não ficou nada satisfeito com o empate do Cuiabá em 1x1 contra o Atlético Mineiro Na noite desta quinta-feira, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Na opinião do treinador, o resultado não refletiu na realidade do jogo E ainda disse que sua equipe deu aula de futebol Mais de 18 mil torcedores acompanharam o empate nas arquibancadas Segundo o melhor público da Arena Pantanal do Brasileirão Perdendo apenas para o jogo contra o Corinthians, presenciado por mais de 20 mil pessoas O treinador agradeceu a torcida e fez um pedido Uma palavra para a torcida É desta forma que eles devem apoiar Já disse que eles fazem parte dessa família Vamos precisar muito deles Quero sempre a Arena cheia Nem que seja contra um time da Série Z Eles são fundamentais e nós não podemos alcançar nossos objetivos sem o apoio deles E já com detalhes definidos, seis clubes confirmam a participação do Campeonato Mato Grossense Feminino A Federação Mato Grossense de Futebol realizou nesta terça-feira o Congresso Técnico do Estadual Feminino de 2022 Seis equipes estarão na briga pelo título, que vale um lugar na Série A3 do brasileiro da categoria Garantiram a participação no campeonato os seguintes clubes Ação, Cáceres, Cuiabá, Misto, Nova Mutum e Operário Varzagrandense Conforme a fórmula da disputa, na primeira fase as equipes duelam entre si em turno único Os dois primeiros colocados avançam para a final O campeão será definido com jogos de ida e volta A abertura do Mato Grossense Feminino está agendada para os dias 13 ou 14 de agosto O atual denetor do título estadual é o Misto Que representou o Mato Grosso no brasileiro Série A3 deste ano E agora passando para o vôlei nacional O Brasil tomou uma virada dos Estados Unidos E acaba eliminado da Liga das Nações de Vôlei Masculino Por um momento, uma nova história se apresentou logo à frente A postura vibrande do início do jogo, porém, escorreu pela quadra do ginásio de Bolonha A cada ponto de De Falco ou de Russo Nessa quarta-feira, o Brasil queria se mostrar forte na briga pelo título da Liga das Nações Mas aos poucos viu os Estados Unidos acelerarem rumo às semifinais Em 3x7x1, os americanos derrubaram a seleção de Renan Dasotto Que dá adeus à competição Então pessoal, essa foi mais uma edição aqui do nosso quadro Amplitude Esportes Onde você ficou informado sobre as principais notícias esportes do Mato Grosso Eu sou o Anderson Rocha e eu vou ficando por aqui Falou!